Galera, hoje estamos aí no BNG Drive, seguinte galera, aquele saltando com os carros no Canyon, né? Então já deixa o seu like, se inscreva, compartilha, ativa o sininho e me segue no Instagram, arroba machineplays E galera, Shelby Cobra, até os carros mod aí, o gráfico ficou melhor, né? Nessa nova atualização, ó Shelby Cobra, temos aquele bichu covete aí, ó, que ele tá até com escapamento aí, né? O abafador em cima do capô aí Temos, olha só galera, acho que se eu não me engano é um feno, né? Um feno, com motor aí, né? Motorizado aí, ó, de corrida, um aerofólio, temos aí uma Mercedes-Benz E63 ali, se eu não me engano, AMG Um caminhão, galera, que esse caminhão aí, ele atinge, se eu não me engano, 38.000 RPM ou 36.000 RPM Esse aí corre Temos aquele carro novo do jogo, só que numa versão aí com as quatro rodas, corrida aí Temos um Viper, né? O carro também, ó, só que eu nem mostrei direito pra vocês aqui, ó Temos aí o Viper também, um carro que corre bastante Temos essa, é, caminhonete, né? Off-road, um veículo off-road bem alto Temos aí um Legrand, Legrand aí, ó, o Brabo, Legrand, né? Tem uma escada no teto, vocês sabem, é... Muita velocidade é mais, né? O carro corre bem mais Tem escada, corre mais E o Fiat 126, né? Aquela versão de off-road E tem o Hiroshi Sonburst aí, que é o carro do jogo, né? Aqui, eu vou mostrar pra vocês rapidamente, o mais rápido possível Né? Aqui, o lugar Soltou, se o carro cai... é... O carro caiu aqui e continua andando, eu vou até o final lá, né? Ir pra trás lá na outra rampa E, né, galera, o objetivo é conseguir chegar aqui Mas se o carro cair e continua andando, eu vou até lá pra trás Tem mais uma rampa ainda, né? O carro, teve carro aí que foi bem mais longe No vídeo desse aqui passado Passado, assim, acho que de uma semana atrás, mais ou menos Uma semana e pouquinho E olha só, galera, o Shelby Cobra, primeiro, né? É... Sonho do motor meio bugado Tem alguns carros, assim, que... Principalmente agora, eu acho que com essa atualização Vai ter alguns carros aí que vai estar com sonho do motor bugado mesmo Ó, Shelby Cobra Foi fácil, ó Opa, nossa É, ele caiu, capotou, mas conseguiu Conseguiu Beleza Vamos lá E bichu covete Nossa Nossa Nossa, parece que tá com motor de moto Nossa, que velocidade Esse aí é o mais rápido Até agora, esse aí Olha Nossa, sexta marcha Vai nem chegar a 5km por hora Eita Vamos lá, galera Felizmente o carro não tá correndo, né? Olha lá Ah, 100km por hora, pelo menos Nossa Nossa Vamos lá, né? Vamos lá Próximo O Feno Ah, beleza Olha, olha, olha Vai fácil, ó Vambora O Feno O Feno motorizado Olha Vambora, Fessolera Olha a velocidade Beleza É um Feno de corrida, né? Nossa Calma, calma Não, não Não Ah, galera Não acredito Ele poderia ter ido mais longe lá Mas acho que ele tá andando ainda, talvez Ah, mas acho que a roda ali quebrou também Vamos ver É... O volante ali tá... É, galera Tá andando ainda Não sei se vai... Vai... Se vai continuar indo mais, né? Ó É a roda ali, ó É, galera Infelizmente As rodas ali, elas... Ficaram quebradas Não sei Ficou meio ruim de controlar assim Mas foi muito longe Vamos lá Mercedes Nossa 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 É Tem que ir com o controle de tração Vou ter que arrumar o carro aqui Tem que ir com o controle de tração ligado Porque senão não vai, não Nossa, corre muito Isso aí é louro Foi isso Nossa Nossa Vamos embora Vamos embora Aí, ó Nossa Nem precisava ter desligado o motor É Foi longe Ó a tampa do porta-mala ali como tá bugado Vamos lá, galera Ó Esse caminhão Na descrição que... Ó 38 mil RPM Pegar um nitro aqui Vambora Nossa 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 Calma Nossa Oxi Ah, beleza Ó a velocidade desse caminhão É É Depois no final do vídeo Eu vou fazer mais um teste com esse caminhão Vou ir devagar Mais devagar Rampar ali Só pra ver se ele cai certinho, galera E continua andando Vocês viram que eu fui acelerar muito ali? Eu não esperava que esse caminhão corresse tanto assim Né? Que era Essa velocidade Ainda eu liguei o nitro Vamos lá Aquele carro novo do jogo O Wigion Ô Ô Ô Ô Oxi Nossa Pera aí Calma Tá ruim de controlar Nossa velocidade Aí ó Aí ó Nossa Vai cair certinho ainda Calma Dá pra ir mais longe Eita Ó Tá andando ainda Vamos lá Tá andando Nossa Tentar sair da areia aqui, né? Aí ó Tá puxando pra direita Nossa 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 Estourou alguma coisa ali Nossa Esse carrinho aqui É brabo mesmo Vambora Olha lá Acelera 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 Nossa Nossa O caminhão ali Corre muito Vambora 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 Viper Viper corre muito Aí ó É Quebrou Nossa Tá andando ainda Tô acelerando Tá andando É Tô acelerando Mas ele tá perdendo velocidade É Nossa Rampou Continua acelerando Eu acho que quebrou Esquadão Talvez Não sei Vamos lá Vamos lá Agora é a caminhonete Vamos lá Acelera 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 Nossa Nossa Que velocidade Nossa Que velocidade Correndo quase nada Galera Esse carro aqui Não corre quase nada Olha aí Vai nem rampar ali Rampar vai né Mas não vai longe Onde é que vai? Eita Olha 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 É galera É ali Faltou velocidade Ó Tem escada no teto Legrand tem escada no teto Então é pra correr Vambora É A velocidade Acho que não adiantou muito a escada ali não Acho que não é nem a escada É o carro mesmo Porque a escada Porque a escada é que tá fazendo o carro andar rápido A escada é que tá fazendo o carro andar rápido É ruim de controlar Ele começa a jogar pro lado e pro outro Tem que tentar arrumar Nossa Calma 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 Eita Calma Nossa Que carrinho ruim de controlar Olha Joga pro lado Joga pro lado Joga pro lado Joga pro lado Calma Calma É galera Que carrinho ruim de controlar Olha Olha onde é que ficou Beleza Vamos ver o próximo Próximo e último já Hiroshisun Burst Depois eu vou mais uma vez com o caminhão ali né Eu vou mais uma vez com o caminhão Só pra Pra testar ali galera Só pra ver se consigo ir certinho com ele ali Porque é muita velocidade aquele caminhão Vamos lá Ah Hiroshisun Burst Carro do jogo Olha Esse aí vai certinho Olha Nossa Ih Quebrou a roda Acelerando Acho que o carro não vai mais não Eita É É galera Então Vários carros conseguiram passar Olha Tem algum carro Olha o caminhão bugando Nossa O caminhão bugou do nada No jogo lá Não entendi Nossa Tem uns carros que voltou Beleza Eita Nossa Estourou o pneu ali Nossa Que que é isso Nitor Tá ligado Acelera Vamos aí Nossa É galera É galera O caminhão Ele é muito rápido E olha o jeito que vai Fazer só um último teste galera Com o caminhão Com esse caminhão Fazer só um último teste Deixa eu ver se consigo arrumar ele aqui Nossa Descer aqui e rampar lá Só pra ver Vambora Nossa Nossa Vamos lá A última Do último Acho que ia acelerar mais depois Lá galera Porque senão ele vai se desmontar todo Nossa Olha Eita 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 Olha Nossa É isso aí galera Até o próximo vídeo Beleza Valeu Falou Fui Eita Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma